Estou aqui em Vancouver, prestes a embarcar neste hidroavião e, neste vídeo, eu vou dividir com vocês tudo o que eu vi de mais legal aqui na maior cidade da costa oeste canadense. Localizada na província de British Columbia, bem perto da fronteira com os Estados Unidos, Vancouver é uma das mais bonitas e conhecidas cidades do Canadá. Cerca de 2 milhões e 500 mil pessoas moram na região metropolitana da Grande Vancouver e existe por aqui uma grande diversidade étnica e linguística. Aproximadamente 52% da população não tem o inglês como primeira língua, e isso apesar da colonização britânica dessa região. Vancouver é uma cidade jovem. Foi fundada em 1886, apenas alguns anos após uma corrida do ouro a esta região do Canadá. A cidade cresceu a partir da vizinhança conhecida como Guest Town, que além dos prédios antigos, tem como atração este relógio a vapor de 1977, que apita e solta fumaça a cada quarto de hora. Cercada por rios e baías, nos seus 134 anos de história, Vancouver tornou-se o quarto maior porto das Américas e o mais movimentado do Canadá devido às ligações que faz com a Ásia através do Oceano Pacífico. Frequentemente eleita uma das melhores cidades do mundo para se viver, é moderna, de clima ameno, totalmente integrada com a natureza e bastante convidativa a vários tipos de esporte. De fato, tem bastante coisa pra fazer em Vancouver. Eu até voei de hidroavião e fique ligado em todo este vídeo porque eu me empolguei e comprei aqui um presente super legal pra sortear pra vocês. Então, vamos conhecer Vancouver? Estou no distrito de North Vancouver, onde fica, neste parque privado, a ponte suspensa de Capilano, 70 metros acima do rio de mesmo nome. Essa ponte tem 140 metros de extensão e existe desde 1889, tendo sido totalmente refeita em 1956. Olha como balança e olha a altura disso. Predomina, nessa floresta, esse tipo de pinheiro muito comum nessa região, chamado Douglas Fierce. Mas a gente atravessa essa ponte pra quê mesmo? Aqui do outro lado tem um café, esse painel com o guia dos animais que a gente vê por aqui, eu ainda não vi nenhum, e essas passarelas pra gente andar por entre as árvores. Que lugar lindo! Fora a ponte suspensa sobre o rio Capilano, o parque tem várias outras passarelas, escadas e pontes. Reparem em como essa estrutura é presa às rochas por cabos de aço. Olha isso! E aí, me conta, você teria coragem de passar por aqui? Por fim, o parque também abriga, desde 1935, a maior coleção particular de tótens dos povos nativos da América do Norte. Aliás, vale dizer que Capilano, em idioma squamish, significa rio bonito. No centro de Vancouver, visitei a Vancouver Art Gallery, um museu que tem 15 mil metros quadrados de galerias dedicadas, principalmente, a artistas da costa oeste canadense. Mas há também trabalhos de gente de todo o mundo, como essa exposição retrospectiva da obra da badalada fotógrafa americana Cindy Sherman, que eu tive a sorte de ver e que fica em cartaz até março de 2020. Grande parte da multiculturalidade de Vancouver é formada por imigrantes asiáticos. E eu não resisti a mostrar para vocês este mercadinho que eu visitei a caminho do meu jantar de hoje à noite, que vai ser neste restaurante ítalo-japonês em Chinatown. O que sa tanto? Bom, cheguei agora em Chinatown, num restaurante recomendado pelo concerto do hotel. Aparentemente um dos melhores restaurantes do Canadá. Isso é difícil de conseguir reserva. Vamos lá conferir. Para comer, pedi uma salada de frutos do mar, um croquete de porco e um espaguete à carbonara. Era tipo, vamos lá, vamos lá e vamos lá com um croquete de porco. E eu estava sentindo, como o David estava lá em casa. Nunca imaginei um restaurante misturando a gastronomia do Japão e da Itália. É perfeito! Maravilhoso! 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 Eu não pude já um muito prato desse aqui. Dá vontade de já pedir um segundo. É muito bom! Esse é um dos piers daqui de Vancouver. Chama-se Plaza of Nations. Eu vou pegar um táxi aquático até Granville Island. O barco é pequenininho e super charroso. Eles chamam de ônibus aquático. Existem várias linhas como essa aqui pela cidade. Você pega em diferentes pontos, em diferentes piers. Bem-vindos a Granville Island. Apesar do nome de ilha, na verdade é uma península que fica entre Falls Creek e o centro da cidade. Essa aqui em cima é a ponte Granville. E tudo isso daqui, no passado, era uma zona industrial. Hoje em dia, os armazéns foram transformados em mercado público, em lojas de artesanato, de souvenir, bares, restaurantes e tem até destilarias por aqui. Esse lugar é fantástico, super animado e vende vários produtos típicos do Canadá. E tem uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Uma loja só de vassouras artesanais. Chequei os preços que começam em 49 dólares canadenses. Mas tem vassouras de até 275 dólares. Algo como 900 reais. E olha isso. Aqui até a fábrica de cimento é colorida. E esses painéis foram pintados pelos brasileiros, os gêmeos, durante uma Bienal de Vancouver. E é aqui que eu vou almoçar. Me recomendaram esse restaurante chamado The Sand Bar. Gente, olha a mesa que eu peguei. Uma super vista bem embaixo da ponte. Vende a todos vocês com Aperol Spritz. Mais uma dica. Coloca esse restaurante na lista porque a comida está espetacular. Peixe super fresco. Adorei, tá? Recomendo. Eu estou chegando no Stanley Park e a melhor forma de visitar esse lugar é de bicicleta. Que você pode facilmente alugar em vários pontos da cidade. Lembrando que o uso de capacete é obrigatório se você não quiser ganhar uma multa de 100 dólares canadenses. Vamos nessa. O Stanley Park tem 405 hectares e é o maior parque de Vancouver. Por centenas de anos, toda essa área pertenceu aos povos nativos dessa região. Mas após a fundação da cidade, tudo isso virou, em 1888, a principal área de visitação pública de Vancouver. Normalmente, Vancouver é eleita uma das melhores cidades do mundo para se viver. E quando a gente está aqui, nesse lugar tão bonito, dá para entender a razão disso, né? A atração mais visitada de Vancouver fica aqui no Stanley Park, esta coleção de tótens esculpidos em madeira que foi reunida entre 1920 e 1936. Hoje em dia, todos são réplicas, já que os originais ou foram devolvidos aos seus povos de origem ou encaminhados para museus. Acabei de chegar em uma das praias do Stanley Park. Não sei quem tem coragem de cair nessa água fria, né? São 4h20 da tarde. Como vocês podem perceber, o dia já está ficando escuro. Durante o inverno é assim. O sol nasce tarde e se põe cedo. Um novo dia em Vancouver e hoje eu vou fazer um tour panorâmico de hidroavião de 20 minutos voando com a Harbour Air Seaplanes. Tem um balcão de check-in, exatamente como num aeroporto. Acabei de entregar meu passaporte, estou esperando o meu ticket de embarque. Olha o anúncio. Anúncio de embarque. Exatamente como no aeroporto. Vamos lá? Hora de embarcar. Olá, eu vou dar esse aqui. Obrigada. Estou entrando na plataforma de embarque. Olha aqui o finger de hoje. Nosso avião de hoje é um DHC-3 The Havilland Amphibio com capacidade para até 14 passageiros. E ele está praticamente lotado. Um passeio como este, que vocês vão ver, custa a partir de 135 dólares canadenses, ou 440 reais. E eu estou animadíssimo. Tudo bem? Enfim? Tudo bem. Bom, eu tive sorte de sentar aqui do lado do piloto do hidroavião. Vancouver Harbor Tour e a Havilland Amphibio. Havilland Amphibio. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.